Nós temos o... Caxito! E aí, meus amigos do Caxito! A gente tá tentando passar essa fase de novo, a última fase do jogo. Provavelmente a última, não sei. Mas a gente foi na fase antiga pegar vida, mas a gente não conseguiu muita vida porque a gente ficou perdendo um monte de vida com o peixe. A gente é muito burro. A gente foi tipo, ah, vamos na fase antiga pra pegar vida. Não, é. Primeiro eu fui na primeira fase pegar vida. Aí eu peguei tipo duas e morri três. E o Ronaldo começou a pegar milhões de vidas nas outras fases e acho que tem dez. É, no fim... Você perdeu tipo mil. É, no fim... No fim a gente não conseguiu muitas porque... Bom, você tem um Gabuga pelo menos, mas... Bútega! É perder ele facinho aí. Ah, desde que eu não perca... Eu posso perder desde que seja pra aquele cara do choque que é um lixo. É, mas a gente não tenta perder ele. Não, eu não quero perder ele. O problema é os buracos. Ah, olha lá, ele tem choque! Não, não. Ah, quase. Aê! Aê! Que lixo de char, meu! Eu odeio ele, meu. Eu duvido que ele seja favorito de alguém. Ah, os inimigos genéricos de Crash Band, você pode ser meio bobo mesmo. Uma lesma. Por falar... Nossa, por falar... Por falar em lesma. Não, eu sei que é muito aleatório. É muito aleatório o que eu falei. Tipo, ah, duvido que ele seja favorito de alguém. Ah... Mas eu lembro que eu vi uma história dessa na internet, que tem uma menina. Eu acho que ela tem um pouco de problema. Porque o personagem favorito dela, da vida, é tipo uma... Uma... É uma caixa do Spyro 2, uma coisa assim. A caixa tem vida? É, tipo, é uma caixa... Sabe aquelas caixas de corda? Tem um personagem desses no Spyro. Hum... E é o favorito dela, tanto que ela faz fanart dele toda hora. E faz hentai dela com ele. Então, tipo... É a coisa mais... É o caso mais absurdo de... De tipo... Por que, sabe? Por que? Ah, ela se identificou com a caixinha, mano. Então... É engraçado, meu. É igual a Companion... Companion Box? Companion Cube? Não, Companion Cube é legal. Porque é um cubo amorzinho. Esse é... Cubo amorzinho. Esse... Esse personagem da caixa é tipo esse cara aí elétrico, sabe? É um cara que não... Não... Não é relevante, sabe? Ninguém liga. É, o Companion Cube é um amor. É um amor. Eu amo ele também. Ele é meu companheiro. Porra. Mas não... Tem gente morto dentro do Companion Book. É, Jason... É o que dizem. Eu... Uou! Ah... É tipo fazer uma fanart desse cara... E você... Casados. Não. Alguém vai fazer agora. Parabéns. Não, nada a ver. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Mas... O personagem é mais lixo. E aí fazem. Quero ver. Vou explicar na sua cara. Não. Tomara que ninguém faça. Acho que não é tão relevante assim pra alguém... Esse cara não é tão relevante assim. Esse cara é um lixo. Eu odeio ele. Meu, meu. Morre. Não, na boa. Agora eu vou matar ele, ó. Morre igual. Pra sempre. Já era. Tem que achar que ele apanha e ele faz... Err. Ele faz o quê? Ele faz... Err. Ele apanha e mexe a cabeça. Olha essa parte. Olha essa parte. Ah, chegou nessa parte já. Aí. Fuck. Pera aí. Cadê o bicho? Não voltou? Ah, graças a Deus. Vamos. Ai! Puxa, achei que você ia conseguir. Ah. Ah, não acredito. Ah, é o que eu tenho que fazer. Ah, é o lugar ali, ó. Não, a porta vai fechando a sua cara. Fuck, meu. Esse jogo é muito difícil. Eu parei. É, o jogo não é tão difícil. Essa fase é difícil. Ah, é aqui de novo. É uma das últimas. Tem que ser difícil. Mas não assim. É que... Última fase de Mario Bros. Geralmente não é tão difícil. Por que ele não abriu, cara? É, então. Bate nele quando tem... Quando tá aberto atrás. Não, quando tá... Fecha. Ah, sei lá. Ah, agora fodeu. Fodeu. Agora fodeu mesmo. Não! Você explodiu em mil pedaços. Fala. Não, tipo, a última fase de Mario Bros., por exemplo. Sei lá. Qual que é Mario? Só o primeiro Mario que tem uma última fase difícil, eu acho. Uhum. O Mario clássico mesmo. Super Mario. Sim, sim, sim. Concordo. Porque o World não é tão difícil. Não, ele é bem acessível. É, tem vários caminhos. A gente pode escolher o mais fácil e tal. O 3 também não é. O 3 acho que é mais fácil. Não. Não, o World é mais fácil. Eu acho difícil o Pacas o 3, na real. Não é... É, mas não é tudo. Sei lá. É que eu acho que é porque eu me treinei com... Ah! Não! Essa mal... Essa maldita bola! Flubber! Ah, shit. Agora não tem mais vida. Manga! É, você precisa dessas mangas. Eu quero manga. Essas porangas. Vai, calma. Calma. Era agora. A porta vai fechar. Agora, peraí. A porta ela fecha? Por que ela fecharia? Ah, é essa a porta. Ah, tá. Entendi. Tá. Achei que você tinha aberto aquela porta. Abrido. Não, meu. É impossível. O que que é isso, cara? Você tem que pular quando tá perto o negócio fechar. Então, tá. Tem um timing, óbvio, né, meu? Mas, ah... Porque tem que ser... Quando você morre, você nasce mil quilômetros de distância. Então, e... Há 10 mil anos atrás. Vamos lá. Eu não sei o que. Sabia demais. Wilson. São árvores esse negócio, né? Ah... 3... Of Felicity... Of Felicia Heart. Ah! You died! Cara, não! You won't hit! Esse cara é muito chato, velho. Esse cara é muito chato. Por que que essa fase tem que ser tão... Injustamente difícil? Tão... Injustamente difícil. Porque ela não é tipo... Ah, é uma fase injusta. Ela é difícil. Não, ela é tipo... Ah, não é tão injusta assim. Só é difícil. É porque tem muito timing. É, tem muito timing. É verdade. Eu odeio isso em jogos. Você tem que passar na hora certa. Ah! Toma essa, senhorita. E o pior é que, ultimamente, todos os jogos que a gente jogou recentemente tem que ter isso. É, é verdade. Acho que a maioria das plataformas antigos, sem ser Mario, tem timing. Pera aí. Mario não lembra de nenhuma parte de timing. É que timing é uma palhaçada! É uma palhaçada mesmo. Tem que ter skill. Tem que pular nas coisas na hora certa. Não ficar observando o lugar. Ah! Uma fucking slime flubber, meu! É um flubber! Mas falta tão pouco. Eu tenho certeza que depois aquilo ali é meio que é... É tipo, that's it! Sabe? Gritar flubber é legal. Flubber! Sabe o que não é legal? Assistir flubber. É, não é mesmo. Wow! Que bosta! Você pode fazer isso? Aparentemente. Tenta de novo. Hum... É, pode. Que bosta! Deve ter um monte de lugar então pra você passar pelo ladinho, sabe? Aí não dá pra ter uns computadores nervosos. Acho que foi meu irmão que... Quando o Robin Williams morreu lá... Foi ano passado, né? Sei lá. Ou foi esse ano? Isso aí. Ah, meu irmão foi assistir todos os filmes dele só pra homenagear. Aí quando chegou o flubber ele... É, e daí ele falou tipo... Ah, quando chegou o flubber não dá. Não dá. Cara, flubber... Jack... Jack é muito ruim também. É, e aquele... Como é que chama? Que ele é um médico? Pat Adams. Pat Adams. É muito deprê, né cara? Não que deprê... Não é deprê. É errado aquilo. É... Mas Jack é mais errado. É que... O Pat Adams... O próprio Pat Adams falou... Isso foi uma merda. Isso foi... É mesmo? Porque aquela namoradinha dele que morre no filme não era namorada na vida real. Era um cara. Não! Era um amigo dele. Era um amigo que eles transformaram... Era um amigo dele. Não, sério. Ele transformou numa mina. Não, no cinema, sério. É. Aí tipo... O Pat Adams falou... Não, que porra é essa? Cara... Eu ficaria puto, meu. Então, imagina. Imagina tipo... A família do cara que morreu. Mano, transformaram um filho numa mulher... Espero que não se importe. No interesse do cara, saca. É, e daí tipo... Ah, espero que não se importe. É pra deixar o filme um pouquinho mais... Ah, pra... Pra vender mais, na real. É. Deus, cara, só... Eu não acredito que vocês transformaram meu amigo... Meu melhor amigo que morreu... Uma mina que eu queria pegar... Num... Casado. Num produto comercial desse, sabe? É verdade. Cara, é muito ofensivo. Pelo amor de Deus, meu. É verdade. Por isso que eu não gosto desse filme. É idiota. Eu não sabia disso, cara. Tipo... Esse filme em si só é bobo. Ele não é bobo. Eu acho hilário aquela parte. Não, não, não. Aquela parte é hilária. Que tem uma mulher, tipo, no leito de morte... Lá na... Ele faz o espaguete? Naquele corredor. Não. Tem um corredor lá que tem um monte de paciente fudido. Hum. Aí o... Ele tá na faculdade de medicina ainda. Aham. Aí chega um monte de médico, tudo... Médico, sabe? Sim, sim. Com colher de chá na mão e cachimbo, sei lá. Aham. Aí a mulher tá, tipo, hiper... Fudida. Aí o médico começa a falar... Essa mulher tem isso, 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 isso. Provavelmente ela não vai viver até... Femana que vem, sabe? Aham. E a mulher ouvindo tudo. Aí o Pat Chance fala... Ai, qual o nome dela? Aí todo mundo olha... Uh, você quer saber o nome dela. Tipo... Não pode. Não faz parte. Saca? Mano, que absurdo, sabe? Ah, é... Sei lá. Tipo... Eu só quero saber o nome dela. Você tá bem, sabe? Aí ele começa a conversar com ela. Ah, ele faz... Ele não segue a medicina da maneira... Ele não é médico, na real. Ele é... Sei lá. É, ele não é. Mas no fim, ele é, sei lá. Aí tipo, ele fala... Aí ele começa a conversar com ela. Como você tá? Tá bem? Ela, tô, obrigado e tal. E todo mundo fica... Não pode falar com ela! É, os outros médicos não... Não, não pode isso, saca. Ah, assim tipo... Ah, ele não segue as regras. É, que absurdo isso, sabe? Vai cender. É só... É só pra deixar ele um personagem tipo... É... Não! Are you serious? Você tinha que cair, pular e de... Cai... Ficava lá. Aí você pulava, saca. Aham. Obrigado, Capitão Hindsight. Eu achei que você ia ter essa ideia e se não falaria antes. Falou. De boa. Essa parte ficou muito mais fácil de descobrir esse negócio. Aham... E no próximo episódio de Carto Cheat eu vou passar dessa fase, tenho certeza. E FLUBBER! NÃO! HAHAHA